Tô sabendo que tá namorando, vi a foto que você postou Na legenda tinha tantos planos, tantos planos que a gente sonhou Que a gente sonhou Eu confesso teu nó na garganta, a cabeça chegou a pirar Fui sair pra festar com os amigos, encontrei a amiga dele lá Me contou que mesmo namorando, em nós dois continua a pensar Quando eu tava indo embora, que surpresa ele tava lá E pensa no frio na barriga, quando eu te encontrei Sozinha no conto, bebendo também Pra mim você nunca foi esse A gente de cabeça, quanto mais eu lotando Feito idiotas, lembrando o passado Eu não sei por que que a gente tava separado